Minha linda Ivaiporã, meu xodó, está voltando o homem certo Com ele tem mais emprego, Ivaiporã dentro do peito Carlos Gil é o melhor Ivaiporã vai crescer novamente com Carlos Gil 55, prefeito da gente Vai ter mais emprego pra nossa população, vai ter mais saúde, segurança, educação O nosso futuro o povo já decidiu, vice é Marcelo Reis e pra prefeito é Carlos Gil Tá na cabeça, tá no coração, 55 é Carlos Gil Tá no trabalho que você já viu, 55 é Carlos Gil Tá na cabeça, tá no coração, 55 é Carlos Gil Tá no trabalho que você já viu, 55 é Carlos Gil